Olá, terráqueo! Você sabia que quem assiste meus vídeos automaticamente sai da Matrix? Tá duvidando? O link tá na descrição, mas só pra quem não é covarde. Em Salvington, sede central de Nerbadon, não há verdadeiramente corpos legislativos. Os mundos-sede do universo ocupam-se mais amplamente com julgamentos. As assembleias legislativas do universo local estão localizadas nas sedes centrais de 100 constelações. Os sistemas ocupam-se principalmente com o trabalho executivo e administrativo nas criações locais. Os soberanos dos sistemas e seus colaboradores fazem cumprir os mandados legislativos dos governantes da constelação e executam os decretos judiciais das altas cortes do universo. Ainda que a verdadeira legislação não seja interpretada na sede central do universo, em Salvington funciona uma variedade de assembleias de pesquisa e de consulta constituídas de diversos modos e conduzidas segundo o seu âmbito e o seu propósito. Algumas são permanentes, outras se dispersam depois de realizarem o seu objetivo. O Conselho Supremo do Universo Local é composto de três membros de cada sistema e sete representantes de cada constelação. Os sistemas em isolamento não têm representação nessa assembleia, mas é-lhes permitido enviar observadores que presenciam todas as suas deliberações e as estudam. Os 100 conselhos de sanção suprema situam-se também em Salvington. Os presidentes desses conselhos constituem o gabinete de trabalho imediato de Gabriel. Todas as constatações feitas pelos altos conselhos de assessoria do universo são comunicadas aos corpos judiciais de Salvington ou às assembleias legislativas das constelações. Esses altos conselhos não têm autoridade nem poder para colocar em vigor as próprias recomendações. Se o seu conselho for baseado nas leis fundamentais do universo, os tribunais de Nebadon emitem as ordens de execução, todavia, se as suas recomendações tiverem a ver com as condições locais ou emergenciais, devem passar pelas assembleias legislativas das constelações, para serem promulgadas deliberadamente, e então pelas autoridades do sistema, a fim de cumprirem a sua execução. Esses altos conselhos, na realidade, são as superlegislaturas do universo, mas funcionam sem autoridade de promulgação e sem poder de execução. Quando falamos da administração do universo em termos de tribunais e de assembleias, deve ficar entendido que essas transações espirituais são muito diferentes das atividades em Urântia, mas primitivas e materiais que levam os nomes correspondentes. E as informações que eu, L.R. Malvorian, relatei neste e nos vídeos anteriores, foram apresentadas pelo Comandante dos Arcanjos de Nebadon.